Gente, a nova editora independente chamada Garoupa acaba de lançar um livro que celebra o trabalho de um dos integrantes do Clube da Esquina. O livro Leia Esta Canção, Beto Guedes, é uma obra que homenageia o álbum A Página do Relâmpago Elétrico, lançado em 1977 pelo cantor e compositor mineiro. Por isso, os textos estão ligados às canções do disco. O livro também tem a contribuição de um grande amigo e parceiro de Beto, Flávio Venturini. Vamos ver? A série Leia Esta Canção, ela nasceu com o propósito de transformar discos da música popular brasileira em livros. Mas não só transformá-los em livros, como transformá-los em narrativas, em contos e também em linguagem visual. Então, a ideia é que cada volume sempre seja a partir de um disco e aí cada música desse disco gere um conto e gere uma ilustração. A primeira vez já sonhamos juntos, semeando as canções no vento. O primeiro livro da Garoupa, que é o primeiro livro da coleção Leia Esta Canção, ele é sobre o Beto Guedes, sobre um disco do Beto Guedes, na verdade, que é o primeiro disco dele. E a escolha veio porque o Beto Guedes foi muito marcante na minha trajetória mesmo, como ouvinte. Então, ele foi o principal músico, cantor, compositor, enfim, que atravessou aí toda a minha adolescência e início da fase adulta. Eu continuo gostando muito, né? Mas ele teve um impacto muito grande. Aí a minha dúvida foi mais assim, e agora qual disco eu escolho, né? E aí eu acabei me decidindo pela página do Relâmpago Elétrico, que é o primeiro dele. E que muita gente, mesmo conhecendo a obra do Beto, muita gente não conhece o disco como um todo. A proposta para fazer a distribuição dos autores, né? Eu tive alguns critérios. Então, um dos critérios era que a pessoa gostasse do som do Beto Guedes, claro. Outro critério que eu achei bem importante é fazer uma certa distribuição entre homens e mulheres, né? Eu sou de São Paulo, né? E alguns autores são também de São Paulo, mas eu queria que não ficasse restrito a São Paulo. Então, eu tentei espalhar um pouco geograficamente. Aí eu consegui autores daqui de Minas, então tem o Sérgio Fantini, a Eutane André, que também é uma escritora daqui, só que agora ela está morando em Portugal. E aí um autor paraibano, mas que mora em Rio de Janeiro, que é o Braulio Tavares, uma de Brasília, sabe? Tentar um pouco espalhar, né? Dentro do possível. Pra mim também foi uma coisa legal, porque eu já era fã do Beto Guedes, mas também acabou gerando uma outra relação. Hoje em dia, depois de passar por esse processo do livro, é meio que... Eu ouço a música com outros ouvidos, assim, sabe? Porque é como se você tivesse lido uma biografia ou visto um filme documentário de um artista, sabe? Você começa a enxergar a obra com outro olhar, assim. O fato de escutar sempre um artista, às vezes a gente escuta, mas sei lá, você está vivendo sua vida, está fazendo outras coisas. E aquilo está te acompanhando de uma forma um pouco mais paralela, assim, né? E aí desenvolver um trabalho de conto em cima de uma obra, de um artista, proporciona um mergulho total, assim, naquela obra. Já não é mais uma coisa que está ali... Eu não sou mais só um ouvinte, como se isso fosse pouco, mas agora aquela obra faz parte também do meu processo criativo, sabe? Estou pensando em quantos degraus será que tinha a nossa casa em BH. Eu não consigo lembrar. Tenho vontade de voltar lá só para contar quantos eram. Dezesseis, respondeu o menino, meio envergonhado e meio orgulhoso em ter a resposta tão rápida. Como você sabe? Eu contava todo dia. O pai em silêncio, a mãe em silêncio, o menino em silêncio e Luiz Gonzaga cantavam. Todos sentiam saudades daquela casa. O mesmo tema pode ser desenvolvido de diversas formas possíveis, assim. E quando a gente estuda um tema com uma abordagem, por exemplo, de composição, vão aparecendo coisas que não apareceriam se a gente tivesse feito uma abordagem de literatura, assim, né? Eu gosto de ficar... até mesmo pegar, por exemplo, um tema de um texto meu e tentar fazer uma música. Vai sair completamente diferente do que aquilo que o texto estava sugerindo, assim. E às vezes a música pode ajudar para que o próximo texto ganhe um outro ritmo, ganhe uma outra coisa, que eu não teria pensado se não tivesse tentado fazer ela como uma composição, sabe? Eu acho legal essa troca, assim. Unir essas duas artes, unir a literatura e a música é maravilhoso, assim. São duas artes que eu amo muito. Eu não toco nenhum instrumento e sou muito frustrada por isso. Eu gosto demais de música. Então, assim, para mim foi uma coisa, um sonho, assim, sabe? Poder fazer essa junção foi algo muito, muito forte, assim. Eu tô muito contente com o resultado e com a ideia dos próximos livros que virão. Eu tô muito contente com o resultado e com a ideia dos próximos livros que virão.